E na BR-259, durante uma operação de trânsito, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 57 anos que dirigia em atitude suspeita. Ao ser parado, os PMs descobriram que o suspeito tinha problemas com a justiça. O sargento Leonardo Mansky gravou um vídeo. Após a verificação dos documentos, o autor estava um pouco inquieto e foi feita a verificação no Banco Nacional de Dados e verificado contra esse autor em um mandato de prisão em aberto por pensão alimentícia. E diante dos fatos, foi percebido também que o condutor apresentava um hálito etílico, um andar cambaliante e os olhos vermelhos. Foi convidado mesmo para fazer o teste de alcoolemia, sendo que o mesmo negou. Diante dos fatos das duas infrações do crime de trânsito e da pensão alimentícia, o autor foi preso e encaminhado a esta delegacia para as demais providências cabíveis.